O presidente Jair Messias Bolsonaro que desembarcou, imagem ele saindo de Brasília, desembarcou agora há pouco aqui no aeroporto Castro Pinto, Betinho Nascimento esteve lá, ele conversou com a imprensa e a gente vai mostrar. Presidente Jair Messias Bolsonaro chegando aqui para conversar com a imprensa, para falar sobre essa visita a Paraíba, presidente chegando ao estado paraibano, essa visita aqui na cidade de Guriem e Itatú. Eu ando o Brasil todo, a gente tem o que mostrar, tem o que apresentar e estou orgulhoso de voltar novamente ao Nordeste, a Paraíba, cumprindo a missão que é administrada da melhor maneira possível no nosso Brasil. Sobre esses investimentos, presidente, vindo para o estado da Paraíba, como é que o senhor acha que os paraibanos vão receber, todo esse investimento aqui no nosso estado? Vamos pegar, vamos pegar, vamos ver. O governo brasileiro tem... O menor recurso da história do Brasil está conosco, nenhum enfrentou teto de gás, nós temos teto de gás, mas mesmo assim nós temos feito muito pelo Brasil. O mais importante no Nordeste é finalizar a transposição de São Francisco, é auxílio emergencial também de no mínimo 400 reais. É o PIX, com isso se criou milhões de microempresários também no Brasil. Então essas coisas, o somatório disso tudo é que nos fez ficar em pé durante a pandemia e somos um dos países que melhor está se saindo na questão da economia nesse momento difícil, inclusive uma guerra fora do Brasil. Hoje à noite, eu espero com números mostrar quem é a Petrobras, se a Petrobras tem coração ou não, comparando com as demais petroleiras do mundo afora. O que dizer da Paraíba, né, essa recepção aqui dos seus admiradores? Tem pouca gente aqui, é natural, o aeroporto, o meu evento é em Itatuba, lá a gente vê a população realmente, nos espera. Agora, eu não vim para isso basicamente, mas o povo acompanha a gente, fico muito feliz, é um só de reconhecimento do nosso trabalho. Presidente, sobre a campanha eleitoral, o senhor podia dizer alguma coisa? Eu não posso falar, não vou falar em campanha porque tem muitos problemas pela frente. Um, acabei de falar para você agora, preso de combustível no Brasil, né, onde vem a responsabilidade, onde poderá sair a possível solução. Na Paraíba, nós temos candidato ao governo, temos ao Senado, a bancada de federais também, e eu espero termos sucesso aqui. Quer voltar outra vez? São 26 estados e mais um distrito federal. Eu pretendo continuar como tenho feito desde o começo do meu mandato, viajar o Brasil todo. Amanhã estarei na Goiânia, juntamente... Minha terra, inclusive. Não, não, não é Goiânia. Não é Goiânia, Pernambuco, não. É lá em cima, lá. Eu pensei que era Goiânia, Pernambuco. Capital, Jorge, não está o mesmo? Nós vamos tratar lá de especial. Tendo em vista aqueles dois países, Goiânia e Suriname, têm descoberto reservas petrolíferas, equivalente a 40% da reserva do Brasil, são dois países que têm um potencial enorme e estão abertos ao capital externo. E o Brasil vai para lá buscar cada vez mais fazer acordos, cooperar e, obviamente, expandir a Petrobras pelo mundo. Eu sou bem, presidente, presidente. O que é? Itatuba. Depois a gente volta para cá. Não, não. Depois a gente volta para cá. Depois tem outra cidade. Guriem. Guriem. Depois a gente volta para cá. Eu não volto a Brasília, a comitiva uma parte volta, né? Eu pernoito aqui, pretendo comer uma pizza à noite aí, um local tranquilo com o povo. É bem acompanhado aqui do... de alguns colegas que estão comigo, o Hélito Roberto, entre outros. Tá, essa turma toda aí, Gilvan, bater um papo e amanhã se preparar para o Suriname. E na sábado, estarei em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Ok, presidente. Obrigado pelas informações. O presidente aqui seguindo agora para o helicóptero, conversando com a imprensa, falando dessa programação que vai ter aqui no estado paraibano, seguindo agora para Guriem no helicóptero. Na verdade, a primeira parada do presidente da República é em Itatuba. Na sequência, é que ele segue para Guriem. Itatuba vai participar aí de inauguração junto aos ministros, ministro da Saúde e também diversos ministros que estão acompanhando o presidente Jair Messias Bolsonaro aqui na Paraíba. Uma série de investimentos em parceria com o governo, inclusive o governo estadual. A programação do presidente aqui na Paraíba, primeiro de tudo, como eu disse, é Itatuba. Depois, ele segue para o município de Guriem. Com uma série de investimentos que vão ser divulgados e apresentados à população, começando pelo sistema adutor vertente litorânea. deve beneficiar cerca de 680 mil pessoas em 39 cidades paraibanas. Essa é a primeira agenda, a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba, que é na cidade de Itatuba. Na sequência, ele vai visitar a cidade de Guriem, onde inaugura a unidade básica de saúde na companhia dos ministros Marcelo Queiroga, da Saúde, e o ministro do desenvolvimento regional, Daniel Ferreira, que estão acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. Agora, amanhã de quinta-feira, dois helicópteros posicionados, toda a comitiva do presidente agora deverão entrar nos helicópteros e nesses veículos aéreos se dirigirem às cidades onde acontecerão essas visitas. E assim, o próprio presidente trazendo detalhes dessa visita em solo paraibano aqui em nosso estado. As imagens são de Augusto, Carlos Augusto, Betinho Nascimento para a TV Itabaú. É, eu fico ligado nos detalhes. Quem é que foi com o Bolsonaro no helicóptero e quem entrou no outro com o outro, né? Você viu ali que o Betinho Nascimento abordou ele em algumas situações ali, outros colegas de imprensa também, manifestantes fazendo gritos e aí a gente vai acompanhar essa visita dele aqui, ou seja, disse que vai aqui e vai comer uma pizza aqui, viu, Júlio? Vai aqui no local com amigos e tal, ou seja, ele não quis dizer, mas começou aí, começou na verdade aí a campanha política, começou aí, tá? Começou aí, tá? Daniel Lustosa, nesse exato momento, tá lá em Tatuba, esse helicóptero que subiu, pelo tempo que a gente colocou, foi gravado pra cá, já deve estar chegando, descendo lá, Daniel Lustosa, a nossa equipe tá lá, assim como o helicóptero descer, na tela, Daniel Lustosa vai aparecer, viu? A gente vai acompanhar aqui essa visita presidencial em solo paraibano, que vai dormir na Paraíba, vai comer uma pizza, ó, Júlio, onde é a pizza? Que ele vai comer, Júlio, tu sabe. Vou ali pro intervalo e volto já com essas imagens aqui, visita do presidente na Paraíba, daqui eu volto já, volto já, volto já, volto já.